Eu já fiz dois vídeos sobre varistores e a cada vídeo que eu faço, o pessoal fica mais em dúvida ainda por causa do fusível junto com o varistor. As pessoas não entendem como é que o varistor protege e o fusível não protege, porque afinal de contas as pessoas aprenderam que quem protege os equipamentos é um fusível. Então vamos tentar, de uma vez por todas, explicar esse grande problema, que não é um problema, é fácil entender. Vamos ver aqui, aqui você tem uma tomada, aqui a gente tem 127 volts. Aí, essa tomada vai ligada aqui, esse negócio aqui, uma outra tomada. Aqui é na entrada da casa e aqui é a tomada onde você vai ligar o equipamento. Nessa tomada, geralmente quando é uma régua de tomadas, a gente faz o seguinte, é comum na régua já vir um fusível e aí você liga aqui na tomada. Ou seja, qualquer coisa, por exemplo, esse fusível aqui é de um ampere, digamos assim. Qualquer coisa que consumir mais de um ampere nessa tomada aqui, o fusível vai partir. Aí você pega o teu rádio elétrico, eu ia falar rádio de pilha, mas rádio de pilha não liga na luz, né? Ele vai lá e liga ele aqui na tomada. Aí liga um fio aqui, liga o outro fio aqui e aí ele começa a tocar. Tudo bem. Tive que cortar porque tinha um mosquito agarrado na minha perna. Filha da mão. E aí vamos supor que o teu rádio não está lá tocando, a rede de 127 volts está de boa. Aí de repente um caminhão bate no poste, o transformador encosta um fio no outro. E aqui onde ele era para jogar fase neutro, ele joga fase fase e aqui entra 220. O fusível vai queimar e vai proteger o teu rádio? Não. Claro que não. Fusível, eu falei que ele ia queimar quando? Quando a amperagem consumida aqui fosse maior do que um ampere. Se ele for de um ampere, se for de 10, se for maior que 10. E quando é que essa corrente vai ser mais alta? Quando o que está aqui consumir mais do que a corrente do fusível. E quando é que ela vai consumir mais? Aqui tem 127, ele está consumindo um terço de ampere. 300 miliampere, por exemplo. Aí aqui entra 220. Esse rádio aqui começa a queimar. Queima um transformador, queima um capacitor, queima um monte de coisa. E aí, quando ele queima, a corrente de consumo dele aumenta. E aí o fusível queima. Então, o fusível não protege contra excesso de tensão. O fusível protege contra excesso de corrente. Porque o fusível queima com excesso de amperagem. Não com excesso de tensão. Então, quando você coloca numa régua um fusível. Você está querendo dizer que aquele fusível vai proteger contra um curto. Contra qualquer coisa que aconteça naquela régua. E não vai proteger o teu equipamento. E quem vai proteger o meu equipamento? O varistor. Você vai colocar o varistor aqui, ó. Bem na tomada. Bem curto aqui com a rede elétrica. Pode ser aqui também. Depois do fusível. Então, o varistor fica bem curto aqui com a tomada. Só que o varistor, quando ele está novo, ele é praticamente uma peça inerte. A resistência dele é altíssima. Mega ohms. Então, o que que acontece? Os varistor são feitos para determinadas tensões. Nesse aqui vem escrito 150 volts. Então, ele é feito para suportar 150 volts. É claro que ele suporta 160, 170. Mas isso, se a tensão for subindo bem devagarzinho. Só que, nesses casos aqui, são surtos de tensão. A tensão vai subir instantaneamente. E se vai subir instantaneamente, porque se ela fosse subindo devagarzinho, nem precisava o varistor, porque a corrente aqui de consumo vai aumentando, vai aumentando, o fusível abre. Mas quando acontece um surto de tensão, para o fusível abrir, é necessário que aqui queime alguma coisa para o fusível poder queimar. E quem queima é o varistor. Então, se a tensão daqui, de 127 subir para 220, por exemplo, esse varistor de muitos mega ohms, ele vai entrar em curto. Quando ele entrar em curto, ele vai botar este circuito aqui em curto. Ele vai fazer, ele não vai deixar que estes 220 passem para o teu radinho. Ele vai fazer isso aqui, ó. E aí vai descarregar aqui, ó. Vem esse fio aqui, ó. O fio está aqui, ó. Vindo aqui. Então, ele vem aqui, passa pelo varistor, que está em curto. Vem por aqui, volta para cá e não vai para lá. Então, aí o que que acontece? O varistor entrou em curto, aumenta muito a corrente aqui. Aí o fusível abre. É assim que o varistor protege. Eu vou mais uma vez queimar um varistor para mostrar a vocês como é que isso daí acontece. Não é instantâneo. Instantâneo. Ele fica a um, dois segundos. Mas, com certeza, é muito mais rápido do que um equipamento queimar. Vamos ver. Essa ligação aqui é a mesma daqui. Você tem a tomada entrando, atenção. Que é esse troço aqui. Você tem essa tomada aqui, que é esse negócio aqui. Você tem o fusível em série aqui. E você tem o varistor, que eu vou colocar aqui, ó. Está aqui, ó. Bem curto-circuitando a entrada. Aqui eu tenho um transformador de 127 volts, porque eu estou em Brasília. E a minha carga é uma lâmpada. Está frouxa. De 220. Eu não tenho lâmpada de 127. Se eu tivesse, até botava ela aqui, porque o varistor protegeria. Mas, digamos que seja alguma coisa de 127. Só para você ver o tempo que o varistor vai levar para queimar. Então, está aí. Ligado em 127, o varistor está quieto aqui. Não vai fazer nada. Não queima. Não acontece nada com ele. Ele está com mega ohms. Ou seja, está nem aí para o circuito. Agora, se essa tensão aqui, nos bornes dele, passar muito e rápido de 150 volts, no caso vai ser 220, ele vai queimar e vai queimar o fusível que está aqui. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ligar agora em 220. Tirem as crianças da sala. Viu? Olha a fumacinha. Isso aí é o que ia acontecer com o teu equipamento. O varistor, geralmente, nos equipamentos, vem varistor dentro. Alguns equipamentos melhores, equipamentos mais protegidos, réguas de tomada melhores, elas têm varistores. Ou não, quando não, qualquer peça transistorizada, qualquer peça eletrônica que não resista ao dobro da tensão, vai fazer a mesma coisa que o varistor fez. Vai queimar. Então, é para isso que serve o varistor. O varistor não funciona sozinho, sem fusível, porque aqui, você vê que a lâmpada apagou, porque o fusível queimou. O fusível que está aqui abriu. Se não tivesse um fusível, o varistor sozinho, ele ia entrar em curto, o mundo ia pegar fogo. Por quê? Porque ele está em curto, curto circuitou a entrada de energia. Então, o varistor só funciona junto com o fusível. É indispensável. Batman e Robin, os dois têm que trabalhar juntos. E fusível sozinho, protege contra excesso de corrente. Não protege contra excesso de tensão. E excesso de tensão, só... No caso, o excesso de tensão vai queimar, e ele só vai queimar fusível se a corrente subir. E, no caso, a corrente só sobe quando o equipamento já queimou. Então, eu já queimei dois varistores hoje. Eu fiz o segundo vídeo que eu faço. Só tem mais um. Vou fazer outro. Espero que tenha ficado bem explicado. Se você não entendeu, eu tento explicar com desenhos, mas eu não tenho mais varistor para queimar. Um abraço aí para todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo Varistor Queimado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.